Vamos mostrar agora as cenas de um acidente impressionante que aconteceu nesta manhã no bairro 15. Olha só, o motorista perde o controle da direção de uma pá carregadeira e bate violentamente contra um poste. Um transformador caiu em cima da máquina. O acidente só não resultou em uma tragédia porque o motorista conseguiu pular antes do impacto. Antes da colisão, é isso mesmo, dona Lenilda. Cadê a Lenilda? Mete bronca? Isso mesmo, Edivaldo Souza. Foi um acidente de trabalho que aconteceu na manhã desta segunda-feira na rua Coronel Honório Alves, no bairro 15. O operador dessa máquina, ele estava fazendo aí um... estava trafegando aqui. E, segundo informações, um veículo teria fechado para evitar uma colisão. Ele jogou a pá mais para a direita e, enfim, deu acertando esse poste de energia elétrica. As informações que chegaram à nossa equipe de reportagem, primeiro, dava conta de que o motorista teria sofrido um choque com um impacto e o contato do transformador com a máquina, que é de ferro, mas o proprietário da máquina disse que não. Que durante a queda do poste sobre a máquina, a pá, o motorista teria caído e teria só sofrido uma pequena lesão e foi encaminhada a uma farmácia. Não houve necessidade sequer de chamar o SAMU ou encaminhá-lo ao pronto-socorro. Portanto, de qualquer forma, é um acidente grave. Nesse momento, os moradores aqui dessa região do bairro 15 estão sem energia elétrica. A empresa que presta serviço à Eletrobras já se encontra no local, providenciando aí a recuperação e a colocação de novo em postos de energia elétrica aqui na rua Coronel Honório Alves. Do bairro 15, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.